O Vale Agrícola desta semana vai mostrar uma cidade do extremo oeste catarinense que resgata a tradição alemã nas decorações e a explicação está dentro da prefeitura com um funcionário público artesão. A vida inteira a gente corre, talvez atrás da solução financeira, do dinheiro, mas a grande pergunta que a gente tem que poder responder na vida é assim, se você ganhasse na loteria e esse problema seu estivesse resolvido amanhã, que coisa você não deixaria de fazer? Vamos entrar em uma ervateira para mostrar o processo completo, desde a roça até a embalagem, com todos os detalhes que dão qualidade à bebida. A gente tem que processar porque tem erva boa, tem erva ruim. E vem para o misturador, onde ela é misturada para ficar equilibrada a quantidade de palitos e de folhas. Queijo azul feito com leite de ovelha ganha selo artesanal em Santa Catarina, que permite a venda para todo o Brasil. E vai ter doce venezuelano na Receita da Semana. Música 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 Música